Dona Mari, você já começa trazendo aí a previsão do tempo. Vamos lá então, Israel. Olha, segunda-feira, 21 de março, né? Iniciamos mais uma semana com um tchauzinho para o verão, porque tá chegando aí o outono. E com ele, as mudanças climáticas vêm junto, viu? Na próxima semana, as temperaturas tendem a aumentar um pouquinho aqui em Três Lagoas. Na meteorologia, ainda tem previsão de chuva, viu? Como tem. Mas também tem dias completamente ensolarados. A gente tá acostumado aí a ter dia com sol, nublado, com chuva. Mas se você pegar o celular aí e ver lá na semana que vem, já tem dias ensolarados para a gente. É estiagem, vai dar uma trégua essa chuva arada. Vai, Israel, vai dar uma trégua. E olha, não somente em Três Lagoas, mas nas principais cidades da Costa Leste, o tempo ficará assim. Sol entre nuvens, né, na parte da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Bom, vamos conferir então a previsão do tempo para amanhã. Vamos. Olha, começando então pela nossa cidade, Três Lagoas, a mínima será de 22 graus e a máxima será de 30 graus. Brasilândia, mínima de 22, máxima de 30 graus. Água clara também. Tudo parecido, viu? Agora, em Aparecida do Tabuado, o tempo começa um pouquinho mais quente. 22 graus e máxima de 30 graus. Para Naíba, a máxima por lá é 29 graus, Israel. E Inocência, mínima de 21, máxima de 29 graus. Então, tá ali, ó, equilibradinho.